Mãe Mãe, já fui semente inconsciente Em busca do teu ventre Tentando sobreviver Mas Deus já tinha tudo planejado E o dia então era chegado E que alegria pra você, mamãe Nasci Nasci E em cada detalhe Um sorriso teu Sublime expressão do amor Incrível que aconteceu Os traços que o Pai me deu Olha bem, mamãe Até meus olhos são iguais aos teus Mamãe Mamãe, o teu Deus Também é meu Deus Também é meu Deus Mamãe, não esqueço Os conselhos teus Teus conselhos são tesouros Que valem mais do que o ouro Cada palavra é uma pérola Que guardo com carinho Do meu coração Mamãe, você é carinho Do jardim a mais linda flor Mamãe, você é abrigo Na hora da dor Mamãe, você é cuidado Mamãe, você é abraço Você é a joia de maior valor E a palavra certa pra te definir Mamãe, amor Incrível que aconteceu Incrível que aconteceu Os traços que o Pai me deu Olha bem, mamãe Até meus olhos são iguais aos teus Mamãe, o teu Deus Também é meu Deus Mamãe, não esqueço Os conselhos teus Teus conselhos são tesouros Que valem mais do que o ouro Cada palavra é uma pérola Que guardo com carinho Do meu coração Mamãe, você é carinho Do jardim a mais linda flor Mãe, você é abrigo Na hora da dor Mamãe, você é cuidado Mamãe, você é abraço Mamãe, você é abraço E a palavra certa pra te definir Mamãe, amor 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 A CIDADE NO BRASIL